Um homem conformado com a separação, viveu por oito anos com a dona Edna, naquela casa, naquele lugar. Num dia, ele resolve fazer uma tocaia, segundo a investigação. Espera atrás de uma árvore todo mundo chegar em casa. De repente, os ataques começam. Ele golpeou com faca quatro pessoas da família da ex-mulher. Dois homens morreram na hora. Olha, Isaac da Silva, que tem 58 anos de idade, agora está preso. Ele confessou o crime. Os pais e familiares das vítimas só querem uma coisa. Justiça. Que o Isaac pague pelo que ele fez e que nunca mais saia da cadeia. Porque ele preparou, arquitetou um plano e causou essa tragédia gigantesca. Mostra. Este homem que caminha com dificuldades acabou de ser esfaqueado. Cambaleando, ele tenta pedir ajuda. Mas cai e morre antes do socorro chegar. O flagrante foi feito exatamente aqui por aquela câmera. Uma rua que fica no bairro Cajuru, em Curitiba. O paisagista Peterson Efigênio, chegava aqui, até esse local, acompanhado de um amigo, Marcos Paulo Nogueira Zomer. Eles então perceberam que aqui embaixo dessa árvore havia uma pessoa deitada. Por causa da escuridão, eles não reconheceram quem era. Resolveram se aproximar. Só que o que eles não esperavam era que aqui, escondido, estava um assassino. Ele ia passando pela rua, quando um dos garotos pediu ajuda para ele, dizendo que tinha um homem atrás da árvore. Os dois se encaminharam lá para ver quem era. E nesse momento, o cara saiu de trás da árvore e falou que é o meu filho primeiro. Não tinha nada a ver com briga de ninguém, estava passando na rua e acabou sendo uma vítima, né? Na escuridão, no meio de algumas plantas, estava Isaac Salles da Silva, de 58 anos. Ele estava escondido. Os dois rapazes então se aproximam. Um deles chega a chutar o homem, que se levanta e começa a atacá-los. Peterson é o primeiro a ser atingido e sai cambaleando até cair morto. Marcos Paulo, que recebeu uma facada no peito, consegue correr para dentro de casa. Mas é seguido pelo assassino. Aqui dentro, o irmão de Marcos, que estava sentado, viu ele sendo seguido e tentou ajudá-lo. Foi aí que o assassino fez mais uma vítima. Paulo Roberto Nogueira Zomer, de 30 anos, que acabou também esfaqueado e morreu na hora. Seu irmão tentou te ajudar na hora que você estava sendo atacado. Aham, tentou me ajudar, mas foi aí que aconteceu a tragédia, né? O Isaac se virou e começou a atacá-lo? Começou e foi para cima, né? Foi para cima, começou a agredir todo mundo, né? Com faca. Com o Peterson morto do lado de fora. Paulo assassinado dentro do terreno e com Marcos ferido. O tio deles, que estava dentro da casa, escutou o barulho e saiu para ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele também acabou esfaqueado. Edson de Araújo levou uma facada no abdômen, foi socorrido e permanece internado. Após cometer os crimes, Isaac Sales da Silva fugiu e foi preso logo depois. Na delegacia, ele confessou os crimes. Eles entraram junto e daí começaram a me segurar e eu tenho que me defender. Elegente uma defesa? Foi, eu tinha que me defender. Em lugar meu, era eles que iam, ou eu ou eles. Então, lógico, quem não se arrepende do que faz? Eu não queria fazer. Agora, se você está acuado, você tem que fazer. Infelizmente. As duas pessoas mortas e as duas feridas, na verdade, não eram os alvos do assassino. Isaac havia sido casado por oito anos com a tia dos rapazes, irmã de uma das vítimas. Ela estava separada há apenas cinco dias. A ex-mulher de Isaac, Edna de Araújo, de 44 anos, saiu de casa e voltou a morar na casa dos pais, com os irmãos e os sobrinhos. Tinha medo do que o ex-companheiro pudesse fazer com ela e, por isso, fez uma medida protetiva, porque sabia que podia morrer. Ele começou a ameaçar, né? Ele falou que não ia aceitar a separação, que se fosse para mim sair, eu saí morta, né? Ele ia me matar. Se daqui você não sai viva, só se você for morta. Chegou a te dizer isso. Não, ele pegou uma faca. Ele pegou uma faca. Daqui você não sai, eu te mato. E daí começou. Começou as ameaças. Domingo, ele me ameaçou. E fez e cumpriu o que ele falou. Fez e cumpriu. Ele falou que não era uma medida protetiva que ia me salvar. Ele ia me matar do mesmo jeito. Com a medida protetiva nas mãos, Edna chora. Se sente culpada pelo ataque ao irmão, que permanece internado. E pela morte do sobrinho e do amigo dele. O que adianta a gente ter um papel desse aqui? Para mim, não adiantou nada. O meu sobrinho morto. Ai, é difícil. Não te protegeu de nada esse papel. Não, isso aqui não. Isso aqui dá vontade de rasgar. Rasgar, mas eu não posso, porque isso aqui é um, né? Eu vou ter que apresentar amanhã depois. Mas isso aqui não salvou a vida de ninguém. E muito menos a minha. Entendeu? Eu estou muito mal. Estou muito destruída por dentro. Arrasada, Lindamir, aparecida de Nogueira Zomer. Irmã de Edna e mãe de Paulo Roberto, que acabou assassinado. Contou a nossa equipe que Isaac sempre foi um homem violento. Com toda a família. Ela sabia que ele era violento. Porque ele bateu nela aqui, bateu no meu filho que está ferido. bateu no filho dela, bateu em mim, tudo aqui no quintal. Por isso que ela saiu daqui e foi morar com ele longe. Isaac Sales da Silva está sendo acusado de dupla tentativa de homicídio e dois homicídios desqualificados por motivo torpe e mediante emboscada. Preso, ele tentou alegar que foi atacado e que não queria matar a ex-companheira. Tinha uma medida protetiva contra o senhor, que a Edna pediu. Isso sim, tinha, tinha. O senhor estava com uma faca em frente à casa dela, não é suspeito? Não, mas eu não ia fazer nada pra ela. Não ia fazer com ela. O senhor ameaçou, inclusive. Não. No domingo? É, mas eu não ia fazer nada pra ela. O que o senhor queria com ela? Eu estava deitado, não estava. Eu tinha tomado umas cachaça e estava deitado. Na frente da casa dela? É. Com uma faca? Isso. Suspeito, não? Não, eu suspeito, não. O senhor não aceitava o fim desse casal? Não, não é questão de não aceitar, eu só queria saber o porquê. Eu só queria saber o porquê. O senhor foi lá pra saber o porquê? Não, eu queria saber o porquê. Ah, por que que aconteceu? Entendeu? Eu fui desprezado, né? Então... O senhor se sentiu com o coração ferido? Estou com a ferida. Estou com a ferida. Dentro que ainda não se criatizou. Para a Edna, que agora vai ter que conviver com a dor da morte do sobrinho e torcer pela recuperação do irmão, resta pedir a justiça para que o ex-companheiro permaneça preso atrás das grades. Tem que pagar. Ele não pode sair da cadeia. Ele tem que pagar muito caro. Ele tem que pagar. Pagar por tudo que ele fez. Ele é um monstro. É podreço na cadeia. Ele tem que pagar o que ele fez. Assassino e perverso, porque a partir do momento que ele estava atrás de uma árvore, ele estava tentando fazer mal para toda a família daquela casa. Então é premeditado, crime premeditado. O cara fica sondando para matar uma família inteira. Espero que, se é que existe justiça, né? No Brasil, que essa pessoa seja condenada e pague pelo crime que cometeu. Muito terrível. Não reconhecer o corpo do meu filho e o velório ia ser lacrado. Porque no ele cair, a cabeça abriu. É muito terrível. Ele tem que ficar uns 40 anos de cadeia para mais. Ele não merece ser solto.